A Michele Rosa já está posicionada aqui. Desde a sexta-feira, quando eu falei aqui, nós estamos recebendo muitas reclamações de mulheres que foram cadastradas no programa Mães de Goiás e dizendo que os cartões foram cancelados ou bloqueados. Receberam uma ligação, uma mensagem dizendo que precisavam trocar a senha, trocaram a senha e agora descobriram que não estão funcionando. E o mais grave ainda, Michele, que muitas mães só descobriram que o cartão estava bloqueado quando chegaram para comprar o leite das crianças, o arroz, o feijão ali, ou seja, quando chegaram para comprar, descobriram que o cartão estava bloqueado. O que aconteceu, Michele? Bom dia para você. Bom dia, Aloares. Bom dia a todos que estão nos assistindo. No total, a gente sabe, são 114 mil mães que estão cadastradas para receber este benefício e é um benefício que faz a diferença na vida dessas mães. E essa confusão toda, Aloares, começou lá no dia 1º de novembro, quando essas mães foram convocadas justamente para atualizar a senha do cartão. E aí eu chamei aqui para conversar com a gente a Cíntia Botosso, que é gerente dos programas de transferência de renda, para ela explicar o que está acontecendo, porque a gente recebeu muitas notícias da internet, também está polvorosa. O que está acontecendo, Cíntia? Muitas mães disseram que mudaram a senha, mas quando foram ali comprar o leite, o alimento, ficaram sabendo que não, que não recebiam mais o benefício. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, eu preciso esclarecer que a introdução de uma beneficiária e a retirada, a exclusão dessa beneficiária se dá a partir da avaliação dos critérios do programa dentro do banco de dados do Cadastro Único. O Cadastro Único é muito dinâmico, então constantemente tem pessoas saindo da faixa de extrema vulnerabilidade ou entrando na faixa de vulnerabilidade. O programa, na sua operacionalização, ele faz uma avaliação constante. Então, todas as vezes que a pessoa deixa de atender a um dos critérios do programa, ela é excluída do programa, recebendo aviso prévio por SMS, também mensagem pelo aplicativo do banco que faz a gestão do programa. Vamos esclarecer, então, para o pessoal de casa, principalmente as mães, ou loares, que estão nos assistindo. Quais são esses critérios, então, Cíntia? Porque acaba que muita mãe fica confusa. Eu vi, eu li mesmo, eu pessoalmente li, mães falando, ah, eu tenho filhos de 5, 3 e 2 anos, outra mãe falando, eu tenho um filho de 4 anos, e mesmo assim falaram que eu não encaixo. Quais são esses critérios? Então, o programa Mães de Goiás, ele foi pensado justamente para dar apoio às famílias com crianças de 0 a 6 anos em extrema vulnerabilidade que residam no estado de Goiás. Então, tudo isso tem que ser atendido, né? Ela tem que estar na faixa de renda de extrema vulnerabilidade. Essa divisão, extrema vulnerabilidade e vulnerabilidade, ser do cadastro único, que é federal, e de gestão municipal, onde a toda entrevista, todas as informações são declaradas pelo beneficiário. Então, o programa de transferência de renda, o programa Mães de Goiás, ele vem para dar esse suporte, esse conforto para essas famílias, para que elas tenham condições até mesmo de sair da extrema vulnerabilidade. E por que agora ter que atualizar essa senha, né? Porque muitas mães também questionaram, Ah, a senha do cartão é essa mesma senha que eu vou estar tendo que fazer no aplicativo? Está gerando muita confusão. E vamos esclarecer, são duas senhas mesmo diferentes ou não? Sim. O programa fez um ano, então é importante que a gente faça, né? É aí uma mudança dessas senhas por segurança mesmo da conta do beneficiário. Então, são dois procedimentos que ela vai passar agora, né? Uma de validação alifacial, onde ela comprova que ela é realmente a responsável por aquele cartão, é a responsável familiar. Aí, para gerar um aplicativo, como qualquer outro aplicativo, ele gera uma senha do aplicativo. Na sequência, que é muito didático o aplicativo do banco, tem um momento onde ela vai recadastrar a senha, ou seja, ela vai cadastrar uma nova senha para aumentar a segurança desse cartão. Outra exigência é a comprovação de vacinação dessas crianças também? Então, o programa, como todo programa de transferência de renda, ele passa por uma série de avaliações, né? As crianças maiores, comprovação de vacinação, tudo isso é observado. É importante esclarecer para a população que o fato da validação e credenciamento da nova senha não exclui e nem inclui ninguém no programa Mães de Goiás. O programa, ele faz uma avaliação nos sistemas, ele faz a inclusão automática a partir dos dados do Cadastro Único. Vamos ouvir que o Olares quer fazer uma pergunta, tá? Cinti, oi, Olares. O questionamento que as pessoas estão fazendo é... Se em outubro o benefício estava funcionando, Por que que suspendeu tão rápido e mesmo pedindo só para alterar a senha foi cancelado? Ou seja, não era mais fácil avisar essas pessoas, então, que elas saíram ali do perfil do programa? Ele está perguntando se em outubro estava tudo funcionando normalmente. Por que foi tão rápido para elas serem descadastradas, né? Por que que não avisou ali no momento mesmo que elas trocaram a senha? Porque foi esse o relato das mães mesmo. Ah, eu mudei a minha senha, para mim estava tudo normal, cheguei ali para comprar, que eu fui anunciada que eu não estava mais incluída no programa. Todos os beneficiados que passaram a não atender mais os critérios do programa, eles receberam SMS e mensagem no aplicativo. Aqueles beneficiados que não conseguiram receber SMS, a gente até orienta que procure o Cadastro Único para ver se o telefone, o contato, o telefone, os dados estão corretos. Então, eles foram avisados, o cartão não foi cancelado, o beneficiário tem o tempo de utilizar o saldo remanescente, então, por isso a importância dessa ativação certinha do cartão, para que ele use o saldo remanescente dele mesmo, ele tendo sido descredenciado do programa. Então, o próprio beneficiário tem que ficar atento, porque vocês estão avisando quando ele não vai ser mais incluído no programa, é isso? Sim, todos recebem SMS e o próprio aplicativo do banco também solta uma mensagem. Agora, Aloare, só então deixando claro para o pessoal de casa que for beneficiário desse programa, esse prazo para atualizar a senha foi prorrogado até sexta-feira, dia 18 de novembro, é isso, né, Cíndia? Até sexta-feira, dia 18 de novembro, as mães têm aí esse prazo para poder fazer esse cadastro, recadastramento da senha, para poder normalizar tudo. E ficar bastante atento, porque é notificado de que não vai estar mais incluído no programa, de uma forma ou de outra vai ser notificado, mas é importante também manter os dados atualizados, Aloares. Aqui, Michelle, várias pessoas me mandando mensagens dizendo que o aplicativo não está concluindo a alteração da senha. O aplicativo está com problema? Essa é a pergunta também, tem muitas mães falando que estão com dificuldades, muitas mães relatam, principalmente que quando chega ali na hora do reconhecimento facial, trava, não consegue fazer mais nada. O aplicativo está com problema, a demanda está grande, o que está acontecendo, Cíndia? Bom, já foi detectado que aparelhos mais antigos tiveram dificuldade no procedimento de reconhecimento facial, mas o banco já detectou isso, já disponibilizou um novo aplicativo, onde ela vai desabilitar e habilitar a partir desse link, nós podemos disponibilizar aqui para vocês, para que seja repassado para a população. Nós estamos atendendo, tem fila de espera no atendimento, está sendo todo mundo atendido. É claro que nesse momento é natural que haja um congestionamento, mas as respostas estão acontecendo, acompanhamento daquelas beneficiárias que esqueceram o e-mail, esqueceram uma senha, então isso tudo, casa a casa, a gente está trabalhando e dando as respostas para os beneficiários. Qual que é o aplicativo, então? Como é que faz para baixar? Explica isso para o pessoal de casa. Bom, o link é um pouco extenso, posso deixar aqui vocês divulgarem, por favor, mas o que a gente orienta é, essas pessoas que estão com dificuldade, desinstalar o aplicativo, se elas já têm um aplicativo, e instalar a partir desse link. E também no site da Secretaria de Desenvolvimento Social, social.gov.br, lá tem toda a orientação sobre como baixar esse link, o link está lá disponível, também no Instagram, da Secretaria, né, SEDES, tem toda a informação ali. Ok, obrigada, Cintia, Luares, com você aí no estúdio. Aqui, Michel, várias mensagens chegando aqui. Luares, eu mudei a senha, fui comprar, estava bloqueado, voltei para casa, entrei novamente no aplicativo, tinha um botão de bloqueado, acionado, desacionei e deu certo, viu? Outro dizendo que foi cortado, já foi atualizado, fez a nova senha, né, e só que não mandaram resposta, tem muitas pessoas dizendo que não receberam essa mensagem, então procura o CRAS, né, onde você faz aí o Cade Único, né, para verificar o que está acontecendo ali com alguma informação. O Cade Único, o que acontece? Se você teve a carteira assinada, automaticamente o Cade Único é avisado, é avisado, aí você já sai da renda, se alguém da sua casa perdeu o emprego, foi contratado, se aumentou a renda, tudo isso é automático, né, você assinou sua carteira, automaticamente o sistema já é avisado, então busca informação para saber o que realmente aconteceu. O site está aí, ó, social.gov.br, para você buscar mais informação. Michel, muito obrigado, obrigado também a nossa entrevistada, né, fica aí o esclarecimento para as pessoas que estão aí buscando informação, viu?